Eu acho que o brasileiro hoje, né, ele pensa assim, ele pensa em ter uma casa, pensa em ter um carro, assim, pra ele se divertir, né, pra ele se contrair a família dele. Esses eram os planos do Jordani para o dinheiro que ele iria receber de um seguro de vida. Em 2009, ele sofreu um acidente de moto e perdeu totalmente o movimento do braço esquerdo. O seguro era da empresa onde Jordani trabalhava na época. O rapaz do RH falou, olha, você tem direito a um seguro. Mas aí acabou que, quando ele foi falar isso pra mim, já foi repassar pra mim, já deu mais ou menos um ano, que é o limite que o banco dá pra pessoa entrar com a ação contra o banco. Aí o moço do caixa falou pra mim, não, entre em contato com um advogado, que talvez você consiga, porque como o seu problema já é definitivo, você tem chance, você tem reais chances de conseguir. Jordani buscou por um advogado que tinha um escritório na cidade de Jardim, mesmo o bairro em que ele morava. Alex Fernandes Moreira parecia confiável e convenceu Jordani a já deixar todos os documentos com ele. O Jordani chegou até a participar de duas audiências junto com o Alex. Mas o tempo foi passando, o processo demorando demais. E o Jordani sempre perguntava. O Alex colocava a culpa na justiça brasileira, dizia que era assim mesmo, que demorava mesmo, mas que ele receberia sim o dinheiro. Em uma dessas conversas, o Alex disse até que ia tentar aposentar o Jordani, mas alertou. Se não conseguisse aposentar, ele também não receberia o dinheiro do seguro. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Jordani logo desconfiou, levou isso até a mulher dele e eles decidiram pegar a opinião de um outro advogado. E foi aí que eles descobriram que o Alex tinha entrado num acordo com o juiz e o banco e que esse dinheiro já tinha sido até depositado na conta do advogado. A apólice do seguro era de 100 mil reais, mas Alex Fernandes aceitou receber 33 mil. O dinheiro caiu na conta dele no dia 18 de julho de 2016. E para receber, Alex teria falsificado a assinatura de Jordani em uma procuração. O valor que ele recebeu era a comissão dele. Ele entrou em acordo. Então, assim, era para ele estar fazendo isso, mas que ele estava fazendo com a consciência limpa dele. E também não estava deixando eu no sofrimento, como também outras pessoas. Pelo dinheiro que ele ganha, já vai dar para ele estar usufruindo também dessa mesma forma. Honestamente, pelo valor que as pessoas iam passar para ele. Assim, eu fiquei bastante angustiado, estou até agora. Jordani denunciou o advogado para a polícia, mas Alex parece não se importar com isso. Nas redes sociais, ele ostenta uma vida de luxo. Casou na praia, em um hotel cinco estrelas em Maragogi, Alagoas. Está sempre viajando. E postou até o dia em que o carro novo chegou na casa dele. Um carro importado da marca BMW. Alex Fernandes Moreira já foi preso por receptação e tem passagem por falsificação de documento particular. O advogado já teve a carteira da OAB suspensa por três vezes. E no Conselho de Ética da Ordem, correm dois processos para que ele seja excluído. Nenhum deles é relacionado ao caso do Jordani. Isso porque, segundo o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, poucos casos que envolvem advogados desonestos realmente são denunciados à OAB. A sugestão, a dica que nós damos a todos, aquele que se sentir, de fato, prejudicado com essa atuação, que procura a OAB e formaliza a chamada representação ético-disciplinar. Diante desses documentos, nós temos condições de apurar a eventual infração e, se for o caso, sancionar aquele profissional que atuou de maneira irregular. Jordani ainda tem esperanças de receber o dinheiro que poderia melhorar a vida dele e da família. Agora está com um novo advogado em um outro processo. Tenta convencer a justiça que ainda tem direito a receber o seguro de vida. Eu que estou com sequela. Eu que estou no sofrimento. E ele que está no bem maior lá. Sendo que era meu. E é meu de direito, né? Era como é meu ainda. E assim, eu estou sentindo praticamente humilhado mesmo. E assim, eu estou sentindo aqui.